Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, uma boa tarde a todos, trazendo aqui mais uma informação, mais uma notícia aqui atualizada para passar para vocês. Gente, olhem só, quem ficou sem o Auxílio Brasil em janeiro não receberá o retroativo, então essa informação aqui foi divulgada pelo Ministério da Cidadania. Então os beneficiários que não receberam pagamento em janeiro não vão receber esses valores retroativos, tá certo? E com relação também aos valores de novembro que o Ministério da Cidadania havia prometido, não haverá esses pagamentos também. Olhem só que informação que saiu no portal IG. A promessa do governo de pagar o Auxílio Brasil de 400 reais para 17 milhões de famílias não se concretizou em janeiro, quando apenas 14,6 milhões receberam. O Ministério da Cidadania informou que não pagará o retroativo para mais de 3 milhões de beneficiários que tinham direito, mas não foram incluídos na folha de pagamentos da pasta. Em novembro, o governo também deixou beneficiários de fora, que também não serão contemplados com pagamentos retroativos. O titular da pasta, João Roma, admitiu na terça-feira do dia 18 que não há recursos para manter o compromisso. Não, infelizmente o retroativo não será pago. A tramitação da PEC dos precatórios só se concluiu em dezembro, explicou o ministro em entrevista ao UOL. Não há, até o momento, previsão orçamentária para pagamento retroativo referente ao mês anterior. Já informava a pasta em novembro. Então, gente, resumindo aqui. Não haverá pagamento retroativo para as pessoas que não receberam o Auxílio Brasil esse mês e nem para aqueles beneficiários que começaram a receber em novembro, mas não receberam complemento para formar os R$ 400,00. Então, o Ministério da Cidadania, em nota, divulgou que essas 3 milhões de famílias que foram contempladas agora em janeiro, porém algumas pessoas ficaram de fora, milhões também ficaram de fora, não vão receber o retroativo a partir de fevereiro. Tá certo? Infelizmente, essa é a situação. Não haverá pagamento nem relacionado a novembro e nem relacionado ao mês de janeiro. Então, gente, esse aqui foi o nosso vídeo. Se você ficou ainda com alguma dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Até a próxima e fiquem com Deus! E se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos.